Pra quebrar a parede, né mano? Quebrar a porta de asa, mano, aí ó. Ah, eles não fecharam aqui não, ó. O cara vai vir um caralho de asa aí. Tá aberto aqui, ó. Cuidado com as janelas, hein. 5 segundos para inserção. Cuidado agora que a gente tem que ganhar essa aqui, mano. Se o cara estivesse voando. Ó, tá roxando. Tão saindo, ó. Boa. Quase que eu peguei a begueta ali, mano. Cuida aqui, Renato. Eu vou quebrar ali. Onde você tá? Ah, eles fecharam, mano. Aí, ó. Não! Ai, cara aí! Não dá pra entrar aqui, né? É. Dá pra você ver aqui embaixo, Renato? Renato subiu. Dá pra você cuidar da escada aí, Renato? Eu tô olhando aqui embaixo ali, mano. Olha aí que eu vou jogar o Fuzzi aqui, ó. Tem buraco. Tá fecharam aqui embaixo. Ó, tem pegadas aqui fora. Caralho, puta que pariu. Caralho. Eu vacilei, mano. Deve ter mais. Bateu a begueta lá. Caralho. Correu, Renato? Não, né? Não, eu tô só o peito da rabiola. Cadê meu irmão com essa porra? Redondo novo carregador. Caralho. Nós somos agentes das forças inimigos. Ah, ela tá no corredor do... Ai, coisa. Ai, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah. Puta, mano. Vai pra trás. Não, não. Não salva, não. Fica esperto aí que ele vai vir. Puta, mano. Puta, mano. Mano. E aqui, pegada, morta em combate. Pra que que você foi pra cima, caralho? Foi ver lá dentro. A imagem já era... Caí de... Caralho. Vou fechar aqui direitinho, então. Capca. Calma. Pega o Capca. Eu acho que o Castle... É ruim que ele vai tampar a nossa passagem, hein, Masaki. Agora que você fala... Mas aí... É que... Não, mas é só... É só... Não pôr nas do meio, né, só. É. Fala onde põe, então. Põe nas extremidades aí. Na extremidade. É, põe nas extremidades. Ninguém precisa fechar. Só fechar aqui. Pô, eletrificar aqui e lá na frente, hein. Põe aqui, ó. Põe... 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 Fecha tudo aqui atrás, ó. Aí a gente fica mais seguro atrás, pelo menos. E aqui, ó. As alias não vão vir. Protege aqui mesmo, só. Põe aí mesmo, pode pôr aí, isso. Não, deixei mesmo, deixei mesmo. Não, vou botar uma bomba. Preparar para ação hostil. Maldito destaca. Instalando. Rádio ativado. Colocando o tapete de boas-vidas. Alguém tampa aqui em cima? Ixi, não tentaram. Ó, estão aqui em cima. Põe aqui. Fica aqui na frente, Mark. Cânibus, que eu mato ele de costas. Estão lá no fundo, estão lá no fundo. Estão lá no fundo. Estão aqui no fundo, ó. Estão aqui no fundo, ó. Você está sendo perseguido. Boa! Deixa entrar, deixa entrar, deixa entrar no armário, a sua esquerda. Boa! Boa, caramba, caramba! Batei 4, tá bom! Boa! Ótimo! Volta lá! Na hora, caramba! Tadado aí, pô! Vocês deixaram falar pra mim! É, mano! É o seu, os caras! Tadado! Tadado! Tadado!